Nós quase matávamos vários na estrada, eles queriam multar a gente, queria que a gente entrasse na cabine deles, e eu falo, não, não, agora não, a gente tem horas para tirar no circo, mas no dia que nós voltar, nós vamos voltar tal dia, que dia, vocês vão estar aqui, que hora? Aí, eles falavam a hora que eles estavam, nós voltávamos no outro dia, a hora que eles não estavam. Porque eu tinha carro, né, eu dividia, e eu corria muito, sabe, da estrada. Ela metia o pé, aí, os guarda, encosta aí, encosta aí, ela falava, fiz, você está passando. A gente andava, o Chico, propaganda, pregada no carro, né, então já parava, já via que era de circo, né, de tabio. Aí já começava a conversar, ele batia papo, já ficava por isso mesmo. Às vezes, eles falavam, queria que a gente voltasse para dar uma cerveja com eles, né, então a gente marcava, passava na cota, né. Só que nós voltávamos no outro dia, no outro horário, e eles ficavam, eles só se esperavam. Aí eu voltava, gente, nós nunca pagamos uma multa, nunca.